POPSTATION Oferecimento Porto Seguro Conecta A operadora de celular da Porto Seguro Conrad, Ponta del Este, Resort e Cassino Faculdade Metrocamp Seu projeto de vida começa agora Eurobike, guiados por emoção Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos POPSTATION 12ª temporada Entrando no ar aqui pela Band No oferecimento de Noi Hotels Uma das principais redes hoteleiras que nós temos No Chile, hotéis, venho falando isso a cada programa Hotéis espalhados pelos lugares mais paradisíacos do país Então temos o Casa Atacama, por exemplo, no deserto do Atacama Temos o Rapanui na Ilha de Páscoa Temos o Índigo em Puerto Natales, Patagônia Chilena E nessa nossa última visita ao país Eu gravei o Blend, que é a sua nova operação Que fica no Vale de Colchágua E gravei também o Pumalode Que fica lá na Cordilheira dos Andes Incrustado no meio das montanhas E é algo lindo E o nosso chefe de excursões do Pumalode Que é o Felipe Dias Nos acompanhou no trekking Nos ajudou também a fazer uma cavalgada E falou um pouquinho da região E dessas atividades físicas, não é? Esportivas Que o Pumalode oferece E é isso que eu gostaria que vocês Acompanhassem junto comigo a partir de agora Aqui no Pop Station Vamos lá? Pop Station Oferecimento Espaço Tornavoi Porque sentir-se bem É bom demais Pessoal, muito bem-vindos mais uma vez ao Chile Estamos no meio da Cordilheira dos Andes Eu e mais uma vez Luiz Felipe Dias Nosso chefe de excursões do Pumalode Que pertence à Rede Noi de Hotéis Luiz, queria que você me explicasse Um pouquinho da formação das cordilheiras Para que as pessoas entendesse A importância desse lugar mágico Que temos aqui Bom, estamos O hotel mesmo está situado No meio da Cordilheira dos Andes Media Cordilheira, 1300 metros de altura E estamos em um entorno Muito próximo a Argentina Que estamos só a 30 quilômetros de Argentina Podemos ver desde o hotel La divisória De... Los montes divisorios com a Argentina Que estão a unos 4 mil metros Têm 4 mil metros de altura Por isso todas as rocas que vemos En os alrededores É antigo material volcânico De alrededor De uns 23 milhões de anos Em promedio Você estava me dizendo Que os vulcânes também Vão como se movendo Agora Nesta zona Não temos muito Mas que se movam Então que temos mais atividade Em outras zonas Desde... Bueno Antiguamente O arco A linha volcânica Estava em esta zona E... Com os anos Com os movimentos tectônicos Se vai trasladando Ao oeste E hoje está Justo no limite Com a Argentina A 30 quilômetros de aqui Chile tem alrededor De 2 mil volcânes Em esta zona Aqui tem duas coisas importantes Primeiro O Puma Lodge Que é o hotel da Rede Nós Se chama Puma Porque aqui é uma região Onde esse felino lindo Maravilhoso Habita também E fora isso Temos muitos pássaros Muitas coisas Vamos falar um pouquinho Dos Pumas Porque... Não sei Vamos encontrar alguns Ou não Estou um pouco Apreensivo Não sei É muito fácil É lamentávelmente Ver um Puma Seguramente Se ele te vea a lo lejos Ele vai ser O que vai vir O que vai vir Correndo Sim Em Chile Não Casi Não há um par De registros De ataques De Pumas A seres humanos Em geral Ele Uno não o vê Porque ele se mantiene Escondido Del ser humano Aqui em invierno Você pode ver As huellas do Puma As pegadas Sim Na neve Por exemplo Cerca do hotel Você que gosta De estar em contato Com a natureza De caminhar E enfim E de estar integrado A esse ambiente mágico Você vai se deliciar É maravilhoso Os Andes É aquela coisa Que você olha Para a natureza E diz Meu Deus Muito obrigado Por eu estar aqui Uma coisa Que não falta É água Como vocês estão percebendo Aí no Brasil Está faltando água Aqui não falta É pura É de qualidade Você pode Pegar aqui Na sua mão Tomar Isso tudo vem Do degelo Da cordilheira Não é Então aqui Tudo muito limpo Muito bem cuidado Inclusive E nós estamos também Dentro de uma área De preservação Uma reserva Que se chama Reserva de los Cipreses Reserva de rios Cipreses Que estamos Muito cerca dela É uma reserva Que se criou Para proteger Este árvore Que é o Cipres De la cordilheira Que nesta zona Temos também Em Pumalotes Temos bastantes Bosques de Cipreses Que se vê Aí no fundo Sim E é um árvore Que pode viver Até 600 anos Aqui Muito no médio Têm 200 anos Os Cipreses Desta zona E aí A nossa cavalgada Eu sempre pergunto Isso gente Eu gosto de cavalo Mas Não menos Porque o cavalo Quando decide Que quer Derrubar Você Não vai cair Tu vai cair É um bicho É um bicho Teimoso Quando quer Sim Neste caso Bom Este é a casa São mansos Adetrado Todo é bem Pero Sempre depende Del gênero Bom Desde cavalo Você pode passear Também Se divertir E o fato é Venham conhecer Vale muito a pena E aí fica o convite Que você Estando em Santiago Cerca de Duas horas Você vai chegar Aqui ao Pumalote No meio Da cordilheira dos Andes E poder se integrar A natureza Fazer sua caminhada Andar a cavalo E curtir Outros passeios Que eu vou mostrar Para todos vocês Em companhia Do Luiz Amigo Muitas graças Mais uma vez Nos vemos em breve Nos vemos No cavalo Espero que vocês tenham gostado Ficamos por aqui E volto já já Com mais Pop Station Pop Station Oferecimento Essential Nutrition A inteligência Em nutrição funcional Tá aí algumas atrações Do Pumalote Sempre lembrando Gente O Chile é um país Que tem neve Nós estamos no outono Chegando no inverno E muito em breve A paisagem dos Andes Vai ser todinha branca Coberta de neve E o Pumalote Você tem por exemplo O L Ski Ou seja Quem gosta de esquiar Pega o helicóptero Eles te levam ao cume Da montanha E você vem E baixa E tudo mais Quem quiser fazer Alguns trackings Também pode De forma que É uma boa opção Para o seu inverno Que vem chegando Consulte todos os profissionais Da Rede Noi Contato tá aqui embaixo E tenho certeza Você vai ter uma viagem Muito, mas muito bacana Inesquecível Diria mais Agora faz o seguinte Sai daí não Porque já já eu volto Com mais Popstation Depois do intervalo Tchau